arrasado cansado para caramba vamos lá galera diário de treinamento hoje é sábado dia 19 de março faltam 10 dias para completar 43 anos e hoje o que a gente fez foi pedalamos 2 horas e 20 e depois eu corri mais 27 minutos era para correr 30 mas com 27 eu parei porque tava nossa graça tá muito quente aqui tá tá terrível no pedal rodamos conseguimos rodar 80 quilômetros tivemos dois pneus furados então além do treino aeróbico teve treino técnico vamos assim dizer é uma porcaria chato para caramba isso mas acontece faz parte do ciclismo a gente hoje pegou uma estrada diferente fomos para br que é muito mais seguro do que é o local que nós pedalamos semana passada aí seguimos até aldeia velha que onde tem uma reserva ambiental e voltamos deu os 80 quilômetros e assim vento contra vento a favor vento lateral vento de costas de tudo quanto é direção e você tem que estar preparado e adaptado para para encarar isso durante a sua prova o trajeto também interessante porque ele é não sei como falaria rolling reels é tipo montanha-russa então é sobe e desce é bem legal é tipo que a gente encontra na prova lá do capixaba de ferro exige muito controle de cadência controle de força e isso torna o treino bem interessante e cansativo porque você tem que ficar concentrado todo o tempo até achei que me saí bem com duas horas comecei a sentir cansado realmente cansado por causa do calor ainda tô me adaptando a ficar na posição clipado a gente pedala muito no rolo então acaba não ficando tanto tempo na posição e isso faz diferença na hora que você tá clipado o coração acelera um pouco mais por por causa da compressão no abdômen mas nada que a gente não não supere isso daí não já tenha feito antes chegamos aqui peguei o tênis calcei bebi um copo d'água uma garrafa d'água na verdade e saí para correr foram cinco quilômetros e seiscentos em vinte e sete minutos tava muito abafado porque o que que aconteceu quinta-feira só nadei não deu para fazer mais nada sexta-feira não consegui fazer absolutamente nada isso é interessante falar porque muita gente às vezes fica com dúvida sobre o que fazer nessas situações cara não deu não deu pronto acabou você segue o jogo e ontem eu tinha que ter corrido 50 minutos então o que que eu fiz eu não tinha feito nenhum treino de transição na verdade não tinha nem programado treino de transição para semana porque tinha outras coisas para fazer bom então acabei cortando 20 minutos do pedal e cortando 20 minutos da corrida que seria de ontem e fiz aí 30 minutos de corrida depois de ter pedalado pode adaptar seu trem dessa forma porque antes de mais nada a gente tá fazendo triatlo então pedalar e correr é nada mais do que natural uma coisa importante muita gente às vezes erra nessa questão da hidratação enquanto tá fazendo o treino de pedal porque por exemplo você a gente ficou duas horas e vinte pedalando mas deu mais ou menos aí quase três horas de entre o tempo que a gente saiu e voltou por causa dos dois pneus furados mais uma parada lá que o Jair precisou então deu quase três horas aí de intervalo entre a saída e a chegada se você só é só contar a tua hidratação e alimentação nos momentos em que você tá pedalando você vai sofrer um pouco aí no meio do caminho é importante você tá atento a isso parou para trocar o pneu cara pega a garrafinha da hidratada troca o pneu vai sair para pedalar de novo dá uma bicada de novo é fique atento a esse tempo aí para você não ficar muito tempo de intervalo sem ter consumido nada porque você vai estar acelerando o processo de desidratação ficar com fome e vai sentir fraqueza mais adiante não vai conseguir performar dentro do que tá planejado para o teu treino beleza galera vamos seguindo vamos tocando e dentro do que possível a gente vai fazendo melhor valeu